Por que tá tão sério, meu querido? Já vai relaxando aí, já vai deixando o like, se inscreve aí no canal, porque hoje nem eu, nem você, nem o editor, nem ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Eu achei um rap do Marquinhos que ele acabou de postar aí faz uns dias e eu falei, meu amigo, isso aqui não pode ser sério, é um multiverso de loucos. Nesses últimos dias só tô ouvindo rap de louco, gente louca, eu sou louca, minha live é louca, todas as pessoas são loucas e eu estou vivendo uma insanidade. E você, por que você tá tão sério? Se junte a nós, meu querido, vamos lá. Batman que ri, piada mortal feita pelo Marquinhos, não sei o que esperar. Eu não sei de nada, eu não sei de nada, vamos lá, meu querido, coloca um sorrisinho no rosto com a gente, vamos ver o que que é isso aqui, que eu também não sei. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Você tá tão sério, vagabundo? Vamos lá, Batman. Cara, pelo que eu sei, o Batman é normal, né? Esse é o Coringa? O Batman que ri, o Batman que ri, o Batman que ri. Cara, isso realmente acontece? Eu vi o Palhaço Louco, mata pessoas à toa. Ele queria me mostrar quem eu era de verdade. Pra mostrar meu passado, mata os pais de uma garota. Eu não aguentava mais o terror que ele traz. E mesmo fazendo isso, ele sempre sorri. A história de como eu me perdi ao tempo atrás. Eu matei o Coringa. Mas se não tinha mudado, ou talvez tenha mudado. Nunca vi graça em nada, nunca vi graça em piada. Mas o Batman... O que aconteceu com o Coringa? Cara, o Batman coloca igual o Coringa? Eu mereço uma risada. Eu preciso ajudar de todos vocês. Não... Vocês que sempre estiveram comigo em minha vida. Acho que estou mudando. Que vontade é essa em mim? Não... Meu Deus, esmero. Cara, se eu começar a rir do nada aí no vídeo... Me denuncie, por favor. Será que tem... Será que tem realmente um Batman? O que é louco? Ele ganha o Superman? Me bate junto com o seu filho. Porque eu deixei meu filho de filha. Eu quis ser ele também. Porque eu faço tudo isso. É o crime questionado. Super pergunta boba. Vocês não vêm mais além. Eu faço isso? Porque é muito engraçado. É real. Mas que coisa interessante. Mano! Batman que não mata. Me lembra alguém de antes. Parece até comédia. Mas vamos mudar esse final. Transforma todo Batman. Pia da mortal. Senhoras e senhores. Esse é o circo dos homens. Um show com tantas dores e todos os seus temores. Sem um amanhã e sem a medição. Nossa próxima atração é o Batman. Mano! O que é isso? O que é isso? Mano, o Marquinhos tá cantando muito bem, moleque. Marquinhos, vocês sabem? Comentem nesse vídeo falando que você está bem, por favor. Meu amigo. Com essa interpretação aqui desse Batman que ri, eu queria perguntar. E você, Marquinhos? Se um dia você ver esse vídeo, você está bem? Você interpretou tão bem que eu acho que isso veio do fundo de você, entendeu? Então, por favor, marque em todo o pessoal. Gente, vai lá perguntar no vídeo dele se ele está bem. Eu até vou comentar. Porque eu estou um pouquinho assustada. Eu estou me questionando. Cara, até o Batman. Eu nunca pensei que eu ia ver isso na minha vida. Será que isso aqui? Eu não tenho a mínima ideia. Porque assim, pra quem não sabe. Eu não sou muito chegada em filmes. Tanto que estou assistindo em live agora os filmes da Marvel. Na verdade, a gente assistiu quase todos os filmes da Marvel. A gente está assistindo a série do Loki agora. Vamos assistir mais umas outras séries que ainda tem da Marvel. E talvez depois a gente vai assistir os DC. Enfim, também tem Harry Potter e um monte de coisa pra gente assistir. Mas enfim. Eu nunca assisti, tipo, peguei pra assistir, ver a história. Essas coisas da DC, do Super-Homem, do Batman e tal. Tanto que a gente vai assistir. Mas eu não sei se um Batman louco seria muito real, tá ligado? Porque o Batman eu acho que é pra combater o Coringa, tá ligado? Não sei se o Coringa morreu. Claro, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu achei isso muito foda. Muito creepy, porque é o Batman. E eu pensei que eu nunca vi isso aí. Me deu até mais medo do que o Coringa, na verdade. Mas enfim. É isso. Estou com um pouquinho de medo do Marquinhos. Mas Marquinhos, se você falar que foi tudo uma atuação nota 10. Você tirou 100 mil no teatro. Firmeza. Mano, você é muito foda. Mas qualquer coisa, comenta aí embaixo que a gente te ajuda, viu? Comenta alguma coisa aí embaixo pra gente saber que você está bem, viu? Sem risadas, por favor. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, moleque. Que esse rap ficou muito foda. E eu gostei bastante, mano. Depois eu vou pesquisar pra ver se esse negócio do Batman é verdade ou não. Porque, mano, imagina de tanto coisa que aconteceu. O Coringa encheu tanto saco do Batman que ele ficou louco. Vai ser o que vai acontecer daqui a uns dias. Porque o pessoal da minha live encheu tanto saco meu. Daqui a uns dias eu vou estar ficando louca. Eu vou aparecer aqui pra fazer os vídeos que nem um Coringa. E vocês não vão entender nada. Então já cola na live que pra vocês já se acostumarem, entendeu? Então, bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Se cuidem, viu, galera? Se vocês precisarem de alguma coisa, cola lá na live. Ou então no meu Instagram, alfa.mari. Vamos pedir uma ajudinha. Sempre é bom, firmeza. Até o próximo vídeo. Foi.